Mundo Pet, Oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Você já ouviu falar sobre coprofagia? Esse é o ato do cão comer as próprias fezes e hoje nós vamos falar sobre isso. Vem comigo! A primeira coisa que nós devemos fazer é certificar que a saúde dos nossos pets estão em dia. Porque uma das causas de comer o cocô pode ser por verminose. Temos que pensar que os cães podem acabar comendo as fezes de outros animais. E isso pode até ser um hábito comum dos cães, mas cuidado! Pode se tornar mais fácil deles adquirirem algumas verminoses. E é sempre muito importante estar em dia com a vermifugação, tá? E uma dica que eu dou é, o vermífico da Centagro é um bom vermífico para se usar. Os cães também podem ter adquirido o hábito de comer cocô por alguns pontos que nem imaginamos. Como por exemplo, nos imitar. Quando a gente vê que o cachorro vai lá, a gente acaba indo rápido para limpar. E eles acabam indo mais rápido ainda, gerando o quê? Uma competição. Então, como ele acha que alguém vai tirar dele, ele pega e engole. Bom, então uma dica muito importante é, sempre que o animalzinho fizer o cocô, não recolher essas fezes na frente dele, tá? Para ele não associar ali, que é aquele momento que ele defeca, você vai dar atenção para as fezes, tá? Outro ponto interessante é não dar broncas, porque aí ele também pode associar isso daí com o momento de você dar atenção para ele, que ele fez cocô e você vai ficar bravo, mesmo que seja negativo essa atenção, tá? Outra questão que é uma dica legal e importante é, o animalzinho fez cocô, bonifica. Porque toda vez que ele fizer o cocô, ele vai atrás de você que ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa. Aí ele desliga das fezes e não vai atrás das fezes para comer as fezes. Ele vai atrás de você para ganhar o petisco. Outro fator é o nutricional, podendo ser ocasionado por insuficiência de algumas enzimas e também por má absorção de alguns nutrientes. Pode ser que o animalzinho vai lá para repor o nutriente nas fezes. Bom, gente, quer uma dica? Então use sempre um alimento de boa qualidade, tá? E se esse problema for realmente nutricional, uma dica boa é uma fatia de abacaxi por dia, tá? Isso daí vocês vão conversar com o veterinário que vai de acordo com cada peso, mas geralmente é uma fatia inteira de abacaxi por dia que vai ajudar na digestão e ele vai parar de procurar as fezes, tá bom? Minha dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet Oferecimento Centagro E Casa do Tosador E atualmente é um ato de abacaxi por dia que vai de acordo com segunda parte do dia 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 Tchau.